O Conexão Empresarial recebeu hoje o ex-ministro do Desenvolvimento e pré-candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel. O almoço contou com a presença de políticos e empresários de vários setores. O ex-ministro, Fernando Pimentel, palestrou por uma hora e falou de temas como saúde, segurança, mobilidade urbana e economia. Nós precisamos construir um formato de governo diferente. O governo pode ser essa coisa distante. O pré-candidato ao governo de Minas pelo PT, Fernando Pimentel, se reúne com empresários aqui em Nova Lima, um dia após a sexta visita da presidente Dilma Rousseff a Minas Gerais. Em entrevista aos jornalistas ao final do evento, Pimentel destacou a segurança pública como um dos maiores problemas enfrentados pelos mineiros e criticou o atual déficit do efetivo policial. Eu acho que nessa linha de constatação do problema, é um problema real. A segurança em Minas de fato piorou, os índices de criminalidade aumentaram. Eu acho que uma das providências mais imediatas seria recompor o efetivo da Polícia Militar. A polícia hoje está com o efetivo abaixo até daquele previsto em lei, que a meu juízo já é pequeno para Minas. São 51 mil policiais previstos em lei e a PM hoje tem 43 mil em ação no efetivo. Então, recompô-lo. Isso não pode ser feito do dia para a noite. Vai envolver um trabalho, um planejamento, mas é o primeiro compromisso. Nós temos que recompor o efetivo da polícia. Segundo a Secretaria de Governo do Estado, a lei estadual prevê que o efetivo da corporação chegue a 51 mil policiais até o final de 2015. Atualmente, Minas já conta com um contingente de 43 mil e 500 policiais militares. Aqui comigo, Carlos Indenberg, para dizer para a gente qual foi o tom do discurso do Fernando Pimentel. Boa noite. Boa noite, Monique. O tom foi ameno. Diferentemente da Pada Manhã, quando os dois trocaram farpas através da Band News. O Pimentel saiu em defesa da presidente Dilma e o Pimenta, no troco, pré-candidato ao governo do Estado, atacou o PT, a candidatura ao Pimentel e o próprio governo federal. E na questão da segurança, qual o destaque? Então, nesse almoço, o Fernando Pimentel fez uma explanação do que poderia ser o governo dele. Falou, evidentemente, até da relação dele com o senador Aécio Neves, no caso de uma possível vitória do Aécio Neves lá e ele aqui, o Pimentel. Isso é uma relação amistosa. Agora, ele realmente pegou pesado na questão da segurança pública. Ele disse, como mostrou a reportagem, que é uma defasagem do efetivo da Polícia Militar. Ele acha que, durante as manifestações do ano passado, a PM foi leniente com os manifestantes, sobretudo com os baderneiros, e pediu uma frase forte, que baderneiro tem que ser preso. E deu um dado alarmante. Naquela hora, às 2 horas e 40 minutos desta terça-feira, 80 homens e mulheres apenas policiavam o centro da cidade. Muito obrigada, Linenberg. Boa noite. Boa noite. Na série de Malas Prontas de hoje, nossa equipe desembarca em Ouro Preto, numa viagem pela riqueza e as belezas naturais da cidade histórica. Ouro Preto é considerada uma das maiores riquezas do estado de Minas Gerais. Fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte e foi a primeira cidade brasileira a ser declarada pela Unesco Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Aqui tem um ambiente muito legal, em contato com a natureza, vários monumentos. Eu gosto muito de visitar aqui. As histórias da antiga capital mineira não estão restritas somente aos casarões e igrejas. Nos arredores de Ouro Preto, existem vestígios que contam um pouco como foi a exploração do ouro na região. Mas para chegar até esses locais, é preciso caminhar por trilhas que estão lá, em meio às montanhas. Nossa caminhada começa no Morro da Queimada, que abriga um sítio arqueológico de valor inestimável. Entre a vegetação estão as ruínas do antigo arraial Ouro Podre. Essas colunas de pedras eram casas. Tudo foi destruído a mando do governo na época. O motivo seria o não pagamento de impostos. No século XVIII houve uma revolta, né? Do quinto, que era 20%, do povo contra o governo. O governo não concordava com o disfarce do ouro que havia aqui na região, mas do que colocasse fogo em todas as casas. Ainda no Morro da Queimada, os turistas têm a oportunidade de ver o que restou das milhares de minas desativadas. Outro monumento que resiste ao tempo é este moinho de vento. Ele foi construído no início do século XVIII pelos exploradores de ouro. O interessante é que ele foi destruído de acordo com o tempo, por pessoas que acreditavam ter escondido entre as pedras algum tesouro. Com 575 hectares, o Parque Municipal das Andorinhas é uma ótima opção de lazer. Uma área com diversos recursos naturais. O quartizo é um dos minerais encontrados por aqui. Além da gente ter aqui a rocha quartizito, a gente encontra também o cristal, né? E outros tipos de minerais, inclusive, que indicam ter ouro na região. As formações rochosas mexem com a imaginação. Essa, por exemplo, lembra a cabeça de um jacaré. A escultura já serviu de cenário para a gravação de um comercial de TV. Indescritível é a cachoeira que dá nome ao Parque das Andorinhas. Ela fica dentro de uma gruta. São 30 metros de queda. Quando a gente acha que não vai encontrar nada, a gente assusta, né? Quando está de frente com uma cachoeira de aproximadamente 30 metros de queda no meio das rochas, né? Danilo é morador de Ouro Preto e sempre, quando pode, visita o parque. O contato com a natureza ajuda a relaxar os dias de trabalho pesado como motorista. E eu aproveito, sempre que eu posso, eu estou aqui no parque. O Jornal da Cidade foi homenageado pelos serviços prestados nos últimos 55 anos. Uma noite em homenagem a um dos jornais mais tradicionais de Belo Horizonte. Políticos, empresários e lideranças mineiras participaram da cerimônia realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um reconhecimento a um periódico que presta serviço aos mineiros. É uma honra para nós, o Jornal da Cidade, que foi fundado em 1959, pelo meu saudoso pai, Jofre Alves Pereira, receber uma honra, uma homenagem da Assembleia Legislativa, que reconhece em nosso veículo, um veículo de comunicação com o povo, com a comunidade. Autor do requerimento para a homenagem, o deputado Fred Costa destacou a força do Jornal da Cidade. Passaram por diversas crises econômicas e há 20 anos, aproximadamente, com o advento da internet, sobrepondo a tudo isso, se estabeleceu e ainda continua crescendo, levando, sobretudo, aquilo que reflete a alegria das pessoas, momentos especiais e pontos positivos. Há 55 anos, o Jornal da Cidade noticia os assuntos mais relevantes do Estado. Com tiragem de 30 mil exemplares por semana, o periódico não para de se modernizar. A principal mudança foi em 2012, com a implementação dos novos projetos gráfico e editorial. Um jornal tem uma impressão muito similar à de uma revista. Então, nós conseguimos no Jornal da Cidade um semanário, que é o jornal, mas com uma qualidade praticamente igual à de revista. Então, por isso que a gente conseguiu chegar nesse formato, que para mim foi perfeito. Reconhecimento também por parte do mercado publicitário. Ele realmente está inserido no nosso contexto, no contexto da sociedade, no contexto da nossa economia, no contexto do nosso comércio. E é um jornal que, um semanário que todo mundo lê, com certeza. Realmente, eu acho que ele atinge um público espetacular, de alto poder aquisitivo. E vamos continuar parceiro e quero ser convidado para a festa dos 100 anos. A história do Jornal da Cidade é baseada em boas notícias e na credibilidade. No dia 1º de setembro de 1959, circulava o primeiro exemplar do Jornal da Cidade. Na ocasião, o coquetel de lançamento foi no tradicional Salão do Automóvel Clube. O momento foi registrado e, orgulhoso, o hoje diretor executivo do jornal, Humberto Filho, mostra as fotos do avô Jofre Alves Pereira, fundador do periódico, e da avó Ilda Anum Alves Pereira. Com a morte de Jofre, em 1990, o sucessor se viu diante de uma difícil decisão. Quando ele faleceu, eu envelheci 10 anos e 1. Eu não sabia que rumo tomar, não sabia o que fazer. Com a família toda, eu falei assim, gente, eu tenho que enfrentar esse desafio. O empresariado mineiro acreditou no jornal, acreditou em mim, e me deu força para dar sequência à obra fundada por meu saudoso pai. Do formato estándar da década de 60 ao atual tabloide americano, são 55 anos contando e fazendo parte da história de Minas. Cultura, moda, política, empreendedorismo, entre outros segmentos, são temas debatidos nas reuniões de pauta. A gente começa a trabalhar na segunda-feira, começando a fazer a pauta da semana, todos os assuntos que vão ser publicados, as fotos, os fotógrafos começam a nos mandar as fotos para a gente fazer a seleção. E na quinta-feira, o dia do fechamento, que a gente tem que estar com tudo pronto para na sexta-feira ele estar circulando nas ruas para os leitores estar aí vendo as notícias. São mais de 30 mil exemplares semanais distribuídos gratuitamente na região sul da capital e, através da credibilidade, o Jornal da Cidade conquistou os leitores. Admiro quem consegue seguir no objetivo por tanto tempo e conseguir editar um jornal da qualidade do Jornal da Cidade. Eu admiro o trabalho que executam e sou leitor do jornal, basta dizer isso. Eu quero aqui, em nome da Assembleia, reverenciar e aplaudir e que esse belíssimo jornal continue recheando a história de Minas com belos capítulos. É uma alegria, para nós, da Bandeirantes, nós enxergamos o Jornal da Cidade como um dos melhores exemplos de gestão associada à tradição familiar na comunicação. Você vê um grupo que tem o seu tamanho correto, é muito diligente com os seus recursos e trabalha, independentemente da questão familiar, com muita gestão, com muita preocupação com os resultados. E, por isso, lidera no seu segmento, com farta distância dos concorrentes. E algo que chama muita atenção, no caso do Jornal da Cidade, é a forma, até, diria, suprapartidária com que ela trata os seus concorrentes de uma maneira isonômica. Quer dizer, o critério de valorização das ações é o que cada um faz para o benefício do bem comum, do mercado, do nosso mercado empresarial de Belo Horizonte. Então, está de parabéns, Humberto Alves Pereira, toda a sua família. Para nós, é um orgulho muito grande conviver com vocês e aprender todos os dias. Parabéns para o Jornal da Cidade. Uma boa noite e até amanhã. Parabéns para o Jornal da Cidade.